Pessoal, mais uma promoção pra você se divertir amanhã! E vai valer até terça-feira, até o último freguês. É isso aí? Essa loja aqui abre domingo, legal pra caramba. Inhang, rua Tabapuã, 764... Aqui ó, correndinha, vem cá. Isso aqui o que que é? Agasalho completo, completo, completo. Isso aí, moletom. Quanto? Fala o preço. 4.900. 4.900 cruzados. Cês viram no modelo aí, dá uma olhadinha. 4.900 cruzados. Vai pegando as cores aí, ajuda. 4.900. Esse verde aqui também é a mesma coisa? A mesma coisa. Esse aqui ó, 4.900 cruzados, flanelado. 4.900 amarelo também. Vamos lá, o fofão. Isso aqui, quanto fofão? 2.900. 2.900 cruzados. 2.900, 2.500, não dá? Não dá mesmo? 2.900 o fofão. 2.900 o fofão. É bem gordinho, ó. Bem gordinho. 2.900, 2.900. Camiseta Inhang, quanto? 1.300. 1.300. Olha só que tecido gostoso, hein? Faz um pau, vai. 1.200 então, vai. 1.200. 1.300. Tira sem cruzado. Aê, chorão de mão cheia esse cara. Olha as cores, cada cor bonita. Dá uma olhadinha, ó. Olha que cor bonita. Bonita essa cor, né? Simpática, tem cor de licor. Vem cá, isso aqui. Sai de veludo. Mini sai de veludo. Fala o preço, mata. 2.500. 2.500, 2.500, 2.300. 2.500. 2.500. Em nome do Alan. 2.500. Não, que bandido. Nem em nome do Alan, né? 2.500, 2.500. 2.500, 2.400 então, pra ficar simpático. Olha lá. 2.500. Que caralho simpático. Tá bom. Essa é quanto? 5.600. 5.500, 5.500 então, pra ficar bonitinho. Tá bom. 5.500, 5.500, colete de veludo. Olha, o famoso cor de rato, 5.500, 5.500. Vamos lá, rapidinho. Essas camisas aqui, do que que é isso? Jeans. Quanto? 2 e... 2.900. 2.900, eu não vou chorar. Vai, 2.900. 2.900 é isso aí? Canvas. Canvas, 2.900 também. 2.500. 2.500? Então, 2.400, vai. Pra matar. 2.500, não dá. Eu levo todas. 2.400, tenho certeza que dá certo. Essa eu tenho de tricoline. 2.500, tricoline 1.900. Tricoline maquinetado, 1.900, 1.900, 1.900. 3.900, vem cá, isso aqui o que que é? Camisa de produtos. Quanto? 3.900. 3.900, 3.900. Aqui, calça. Do que que é calça? Calça de preguinha, de gabardine. Quanto? 2.500. 2.500, calça de preguinha, de gabardine. E aqui? Camisa polo. Camisa polo quanto? 1.300. 1.300, 1.300, 1.300, 1.300. Isso aqui, pra matar. Short? 1.900. 1.900, tem bastante? Tem. Então, chega, chega. Vamos dar endereço. Tem muita coisa já. Vamos mostrar. Bonito isso. Quanto, hein? Esse é 1.800. Bonito isso daqui. 1.800, olha aqui, ó. Boletom. Boletom, 1.800. Vamos lá, endereço. Inhang, Tabapuã. 7.64. 7.64, ah, 6.4, não, 6.4. Aberto amanhã até às 6 horas. Abre domingo essa loja, hein? Atenção, hein? Telefone pra quem quer comprar por telefone. 642862. Aceita todos os cartões? Todos. Império adatado também pega? Então pega. Então é o seguinte, vamos embora pra DB Brinquedos. 8133311. É o meu telefone. Liga pra gente pra anunciar. Tchau.